Opa, antes de começar o vídeo, eu tô aqui pra convidar você pra primeira semana do Master do Jiu-Jitsu. É uma semana recheada de conteúdo, então se você tem acima de 30 anos e quer participar da primeira semana do Master do Jiu-Jitsu, é só colocar o seu e-mail aqui na descrição e vamos que vamos, o conteúdo vai ser bem massa, vai ser bem irado. Então, agora fique com o vídeo. Os! Opa, a Dica aqui começou mais um vídeo pro canal, e no vídeo de hoje nós vamos de voiceover. Vou comentar aqui um rolinha que eu fiz com o Fashion Marron essa semana, e vamos ao vídeo. Depois a gente conversa mais no meio do caminho. Vamos que vamos, os! Bom, vamos lá. Fashion Marron aqui, moleque duro, começou essa semana aqui na academia. Então a gente vai começar aí, ó. Ele vai logo me chamar pra guarda, que é o que ele gosta de fazer, trabalhar a guardinha de meia guarda, ele adora fazer meia guarda. Tentou raspagem ali, consegui voltar. Então, é um joguinho dele, meia guarda profunda, ele adora fazer isso. Transição pras costas, ele defendeu. Sempre quando eu rolo com ele, essa foi a primeira vez que eu rolei de kimono. Geralmente eu tenho rolado com ele sem kimono, essa foi a primeira vez de kimono. Ele fica muito nessa meia guarda, então é chato de passar, realmente todo mundo que rola com ele tem uma dificuldade de passar. E aí eu começo a fazer os ataques todos a partir dessa meia guarda, entendeu? Então a primeira coisa que vocês vão notar aí, é que a cabeça dele tá em cima da minha perna. Aqui, ó, bem aqui, ó. A cabeça dele bem aqui tá em cima da minha perna, porque aqui eu limito o movimento dele, entendeu? Se eu deixar a cabeça dele no chão, ele consegue ficar movimentando fácil. Quando eu trago ela pra cima da minha perna, eu limito. Então eu trago pra perna e repara que eu tô atacando aqui, ó, o pé dele. Eu travo, eu limito ele nessa situação aqui, ó. Ele não consegue se mexer. E aí ele vai começando a mexer com gola, mexer com lapela, às vezes ele mete a mão na gola lá em cima, às vezes ele puxa a lapela, tentando trabalhar na faixa. Mas eu tô aqui, ó, ele tá dominado aqui, tá? A cabeça dele tá em cima da minha perna. E eu tô dominando sempre aqui a calça dele desse lado. Então fica mais difícil pra ele poder fazer a raspagem no caso aí. Então a posição ficou engatada ali um tempo, né? É chato, você tem que ter cuidado aí, não pode vacilar, eu não tava vacilando. Ele tava tentando a raspagem, eu tentando dominar a posição pra tentar a passagem. E aí eu vou começar a tentar agredir agora, ó. Já abracei a perna dele bem aqui, tá? Pra poder limitar mais ainda os movimentos dele, porque ele precisa dessa alavanca. E aí ele tentou uma raspagem, ó. Tentou uma raspagem segurando a calça. Só que aí quando ele tenta a raspagem, eu seguro a perna, ó. Que aí eu evito a subida. Então eu sei que aqui ele não tem subida, não tem como ele ir pra cima. Porque eu tô dominando a perna. Esse é um dos conceitos que eu vou mostrar na semana do mastro. Então eu voltei. E agora, bora ver o que vai acontecer aí. Se eu vou acelerar pra passar ou não. Sempre matando o quadril. Sempre eu tô ali tentando trabalhar o quadril dele no chão. Pra não deixar ele se movimentar muito. E ele realmente tem uma meia guarda bem difícil de passar. Ó, já tô na meia de novo. Ele já tá me colocando na meia de novo. Só que agora, ó, eu tô tentando fazer de tudo pra ele não colar as costas no chão. Porque é a partir daqui que eu vou tentar fazer os meus ataques. Então, eu tô tentando fazer com que ele não cole as costas dele no chão. Soltei a lapela. Tentando fazer uma posição ali pra ver se dá uma incomodada nele. Ó, a lapela já tava bem justinha. Mas ele tava com uma mão aqui defendendo bem na frente. De novo, ó. Tentei atacar porque aí eu já ia tentar atacar uma chave de perna que eu já fiz com ele no no gear. Funcionou bacana no no gear. Mas no gear aí, realmente, ele conseguiu defender bem. Porque ele já tinha sido finalizado uma vez no no gear. Então, ele já tava com a defesa boa. Então, eu entrei a mão na gola. Vocês viram aqui que eu entrei a mão na gola, ó. E vou botar a pressão pra baixo. Encostei o cotovelo no chão, tá? Pra dar realmente a pressão dele. Porque ele não tava abrindo de jeito nenhum. Então, eu tinha que achar uma maneira de abrir a guarda dele. Seria incomodando. Coloquei a mão na gola. E agora eu vou passar a minha mão por trás aqui, ó. Por trás da cabeça, fazendo a gola rodada, ó. Eu já ensinei mais ou menos no canal essa posição. Quando eu tava por baixo. E agora eu fiz por cima, ó. A mão tá na gola. Passei a perna pra dominar. A posição já tava muito justa. Realmente não tinha como ele não bater. E aí... Vamos voltar em pé. E começar o jogo novamente. Repara que ele já vai com a mão na lapela ali, ó. Pra poder puxar pra guarda de novo. De novo meia guarda. Só que agora eu já fui esperto, ó. Eu já fiz a passagem fazendo o knee cut, né. Quebrando meu joelho pra fora. E dominando ele lá no tronco. Então, agora realmente ele não conseguiu me segurar. Passei. Tentei a montada técnica agora, ó. E ele tá tentando colocar na meia. Então, acho que até que ele vai conseguir colocar na meia ali. Ele se movimenta muito bem. Realmente ele tem uma defesa muito boa. Colocou na meia. Mas eu já fui com a mesma intenção ali, ó. De atacar o pescoço. A minha mão já tava entrando na gola. E ele soltou a lapelinha de novo. Sempre ele faz esse joguinho de lapela. Tem um joguinho de lapela enjoado. Tentou a raspagem aí. Só que a posição tava bem engatada aqui. É um estrangulamento bem engatado. Eu vi que ele não ia bater. Eu larguei. Vou voltar aqui. Eu vou voltar aqui pra vocês. Eu deixei a posição da raspagem aí. Porque a lapela tava dentro. Só que na hora que ele subiu, a minha mão escapuliu. Então, eu não consegui. Eu vi que eu ia perder a posição em que eu ia levar a raspagem. Na mesma hora eu saí pra não levar a raspagem. Olha lá. Olha só a saída. A posição tava engatada. Só que eu vi que ele não ia bater. A pegada ia largar. Rapidinho. Eu esqueci a posição. Larguei. Subi. E não dei a raspagem pra ele. No máximo seria aí uma vantagem pra mim. Uma vantagem pra ele. Talvez. Chamou de novo na meia. Sempre vou dominando a calça. Já tá de novo na meia guarda. Então, galera. Jiu-jitsu é assim. Tem hora que tem jogo que é chato mesmo. Agora eu vou fazer um ataque aí que eu gosto de fazer. Que é a passagem de novo de Nikut. Eu coloquei a cabeça. Repara aqui. Repara que eu vou colocar a minha cabeça no tronco dele pra poder abrir um espaço pra eu tirar, pra levantar meu quadril. Aí, ó. Tirei. Escorreguei o joelho de novo. Vou fazer bem devagar aqui, ó. Peraí. Vai. Agora. Levantei. Botei a cabeça. Levantei o quadril e joelho escorregando lá pra fora de novo. Sempre com uma pegada na manga. Quando ele virar de quatro apoio, a mão vai lá na gola. Perfeito? Agora, eu ia fazer um estrangulamento que eu faço, mas eu vi que não ia pegar. Então, eu decidi ir pras costas. A transição foi bem legal. A posição tava bem justa. E aí, ele bateu. Vou repetir aqui a posição pra você. Ó. Fiz a passagem. Repara. Vou travar o quadril. Vou colocar a cabeça no meio do tronco dele aí, ó. Empurrei. Knee cut, ó. Escorreguei o joelho pra fora. Já vou com a mão na gola. Pesei. Pra ele não conseguir levantar e dar o giro. Tentei o estrangulamento. Dei o giro pras costas. Uma boa transição aí. Uma transição bem legal que eu gosto de fazer. E aí, veio o estrangulamento. Então, continua o rola. Vai voltar em pé. Eu não lembro o que que acontece agora, mas... Vamos ver aqui. Já tá perto do final do rola. Cada um fez a sua pegada. Eu tava ganhando aquele braço ali. Eu gosto de fazer... Isso, eu sabia. Eu ia tentar dar um armlock aí. É uma posição que eu gosto de fazer. Esse armlock funciona bastante, né? Chamando pra guarda, dando armlock. Acabou que eu consegui uma raspagem. Cai ali já com o triângulo quase engatado. Só que eu acho que não tinha muito tempo pra poder finalizar. E o rola acabou aí, ó. Mas é isso aí. Acabou aí nessa posição. Então, o que que vocês viram aí nesse vídeo? Nesse vídeo, a maioria do tempo, o meu parceiro de treino ficou segurando na meia guarda. E a meia guarda realmente é uma posição que se você sabe trabalhar, você consegue anular o jogo do seu amigo, do seu oponente, do seu adversário. Então, por isso que é importante o treino de meia guarda. O treino de meia guarda, ele é bem legal. E ele ajuda bastante na hora do sufoco. Ele tem uma meia guarda que não é tão ativa nessa situação. Mas é bem boa na defesa e ele espera o momento certo de atacar. É o que ele vem fazendo com a outra galera aqui no treino. Só que o meu jogo em cima é de movimentar bastante. Nesse rola, talvez eu não movimentei tanto. Porque ele tava sempre com a lapela engatada e qualquer erro meu ele poderia me raspar. Mas no no guia eu já movimento mais. Porque fica mais difícil a subida dele. Beleza? Então é isso aí. Espero que tenha gostado de mais esse vídeo. E não se esqueçam de se inscrever na semana do Master no Jiu Jitsu. Se você tem mais de 30 anos, essa semana vai ajudar muito você a abrir a sua mente e ter uma experiência melhor dentro da arte suave. Se você tem menos de 30 anos e realmente também quer aprender o Jiu Jitsu, quer aprender pra ensinar pra alguém, quer aprender pra dar aula, quer aprender pra si mesmo, pra ficar cada vez melhor nos conceitos e fundamentos, serve pra você também. Não tem problema. Será uma semana do dia 3 até o dia 10 de fevereiro. Então não perca a chance. Só vai assistir quem tiver cadastrado no link que tá aí na descrição. Beleza? Então é isso aí. Vamos que vamos. Foco, disciplina e determinação. Ossi.